Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um modelinho aqui de peça de decoração, como vocês podem observar aqui, hoje eu trago pra vocês esse tapete aqui, com motivo decorações, mas é claro que se você quiser usar essa peça aqui como caminho de mesa, fica bem bacana também, ó, é só fazer ele maior, dá pra usar como caminho de mesa, tapete, passadeira também, pra passadeira você vai continuar as repetições, tanto como para passadeira ou caminho de mesa, você vai continuar aqui repetindo os motivos ao longo do vídeo, eu ensino certinho como que a gente vai fazer nossas repetições aí pra aumentar a peça, tá? Aí você pode fazer essa peça aí do tamanho da sua preferência. Aqui no meu caso, essa peça ela ficou medindo a dessa pontinha, a outra aqui, ó, ela ficou medindo 70 cm, tá? Eu não fiz uma peça muito grande não, ela ficou com 70 cm por 50 de largura. Agora, trabalhei essa peça aqui com fio 6 e ela ficou pesando 415 gramas, tá? Nesse tamanho aqui, então, fio 6, 415 gramas na cor rosa e no cru. O cru é que a gente usa bem pouquinho aqui, ó, só para os acabamentos, olha que gracinha esse bico, ó, um bico bem delicado, bem rápido e simples de tecer. Então, esse vai ser nosso trabalhinho de hoje, espero que vocês gostem, espero que vocês façam pra venda, para presentear ou até mesmo pra você usar aí na sua casa. Se fizer, se gostar do nosso passo a passo, já deixa aí pra mim o seu gostei, deixa aí pra mim também o seu comentário dizendo o que você achou dessa peça, se gostou. E se gosta de novidades de crochê, já deixa aí pra mim no comentário, eu amo crochê, que dessa forma eu vou entender que vocês gostaram desse modelinho e querem mais novidades. Aí, sempre que possível, eu vou estar trazendo novidades aqui para o nosso canal. Ó, antes que eu me esqueça, só pra falar aqui da numeração da agulha, que eu não falei, é 3,5, tá? Sempre uso o fio 6 com agulha 3,5, tá? Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje, se ainda não é inscrito, já te convido para se inscrever, acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do canal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje, vamos iniciar aqui, ó, pela nossa base aqui, ó, de pontos bloquinhos. Então, vamos lá. Então, vamos dar início agora ao nosso trabalho. Vou iniciar aqui com o meu cordãozinho aqui de correntinhas. Faço aqui no nozinho inicial, feito o nozinho. Vamos começar aqui a tecer as nossas correntinhas. Eu vou trabalhando assim, até eu ficar aqui com 67 correntinhas. Então, vamos trabalhar um cordãozinho com 67 correntinhas. Então, feito aqui com o meu cordão, ó, com 67 correntinhas, feito isso, ó, laçada, vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Na sétima, volto e faço um ponto alto. Feito isso, ó, vou pro próximo ponto, ponto alto, mais uma vez. Ó, feito aqui um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pular dois pontos de base. E vou trabalhando aqui um ponto alto, ó, pra cada ponto de base, até ficar com três, ó, duas correntinhas, pula dois de base. Novamente, vamos trabalhar nosso grupinho aqui. Então, vamos trabalhando um ponto alto pra cada correntinha de base. Dois, vou repetir isso por três vezes. Duas correntinhas, pula dois. E vamos seguindo assim. Eu vou trabalhar dessa forma, até eu ficar aqui com doze grupinhos de três pontos altos. No final, eu vou finalizar aqui com espaço, igual iniciamos, tá? Então, vamos seguindo assim. Ó, feito aqui nossos bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos finalizar, faço duas correntinhas, pulo dois de base e venho aqui no último, ó, e faço um ponto alto. Então, feito aqui a nossa carreira inicial. Agora, vamos virar aqui, pra iniciar a nossa segunda carreira. Vou levantar aqui três correntinhas. E aqui no espaço, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço. Novamente, três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Próximo espaço, aqui eu faço, ó, um, dois, três e quatro. Então, aqui é diferente, tá, ó? Então, eu tenho dois bloquinhos, e no terceiro, ó, ele é diferente, né? Com quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Trabalho um. Um bloquinho, com três pontos altos. O segundo, agora... Mais um de três pontos altos. Feito aqui, e agora, no quarto, eu faço quatro pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, aqui, depois dos quatro pontos altos, eu faço uma sequência, ó, de três bloquinhos. Ó, então, aqui, ó, depois do bloquinho com quatro pontos, fiz um, dois e três com três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, eu vou repetir, ó, quatro pontos altos. Ó, esses bloquinhos aqui de quatro pontos altos, só vou marcar pra vocês observarem aqui, ó, onde vai iniciar a pontinha aqui do nosso coração. É só pra, não precisa vocês marcarem aqui, é só pra vocês conseguirem visualizar, tá? Por isso que eu tô marcando aqui, ó, certinho. É aqui que vai ser o início do coraçãozinho, ó, tá vendo? Então, agora, eu finalizo aqui... Com dois bloquinhos, ó. Então, aqui, fiz o primeiro bloquinho, três pontos agora. E aqui, vou fazer o último. Aqui no último, eu coloco dois pontos altos, e o último, ó, eu venho bem na correntinha aqui, ó, tá? Ó, bem aqui na correntinha. Pra ele não correr, eu coloco na correntinha assim, ó. Tá vendo? Então, ele ficou assim, essa vai ser a distribuição. Então, faço dois bloquinhos com três pontos altos. Aqui, fiz um com quatro. Aí, faço três bloquinhos de três pontos altos. Aqui, vamos fazer um de quatro. Um, dois, três. Aqui, bloquinho de quatro. E finaliza com dois bloquinhos de três pontos altos. Tá? Então, somente três bloquinhos que nós vamos fazer ele com quatro pontos, tá? Depois, eu vou tirar a marcação, que ali é só pra vocês conseguirem visualizar. Então, agora, vamos levantar aqui três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E duas para virar. Aqui, eu vou trabalhar... Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aí, eu venho bem aqui, ó. Bem pertinho aqui desse bloquinho de quatro pontos altos da carreira anterior. E aqui, eu vou colocar só dois pontos. E vou trabalhar um ponto pra cada ponto agora, tá? Vou tirar aqui essa marcação, que não é mais necessário. Só pra visualização. E aqui, então, vamos trabalhar, ó, um ponto. Alto pra cada ponto da carreira anterior. E vamos finalizar com dois aqui, ó. Nesse espaço. Ó, ele fica assim. Faço duas correntinhas. Aí, eu vou trabalhar agora bloquinho de três pontos altos aqui e aqui também, tá? Vou aproveitar e já vou tirar esses marcadores aqui. Ó, então, feito aqui, ó. Dois bloquinhos com três pontos altos. Aqui, antes do bloquinho de quatro pontos, eu coloco... Dois aqui. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. E aqui, eu finalizo com dois. Então, venho até aqui, ó. Trabalhando um ponto alto pra cada ponto agora. Feito aqui. Finalizamos com dois pontos. Duas correntinhas. Novamente, começamos com os grupinhos aqui. De três pontos altos, sempre separado, ó. Por duas correntinhas. Aqui, trabalhei dois bloquinhos, ó. Antes de chegar aqui, ó. No bloquinho com quatro pontos. Chegou aqui. Dois pontos antes. E aqui, um ponto pra cada ponto. Então, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. E finalizo com dois aqui no espaço. Feito isso. Duas correntinhas. Faço mais um bloquinho aqui. Feito, ó. Os três pontos altos. Duas correntinhas vão finalizar aqui, ó. No último ponto. Com um ponto alto. Ó, finalizamos. Feito a nossa terceira carreira, então. Vamos virar pra iniciar nossa quarta carreira. Levanto as três correntinhas. Vem aqui e faço, ó. Dois pontos altos. Pra iniciar aqui com o bloquinho, ó. Feito isso, duas correntinhas, ó. Aqui eu já cheguei, ó. No motivo de coração. Então, eu vou fazer dois pontos aqui, ó. Um e dois. Agora, vamos trabalhando, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Só trabalhando os pontos altos aqui, até chegar no espaço de duas correntinhas da carreira anterior, ó. Chegou, aqui coloca dois. Dois pontos altos. Ó. Agora, ó. Duas correntinhas. Aqui. Eu faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, ó. E já cheguei no motivo de coração novamente, ó. Então, coloco meu aumento aqui no espaço. E no restante, eu só vou trabalhar, ó, ponto alto... Sobre ponto alto. Somente isso, ó. Então, vou trabalhando assim, até chegar no espaço de duas correntinhas. Chegou aqui. Aumento novamente. Dois pontos pra aumentar, ó. Ficou assim. Vou repetir isso por mais uma vez, ó. Então, aqui eu faço um bloquinho, duas correntinhas e bloquinho. Duas correntinhas. Ó, já cheguei no coração. Faço o aumento. E agora, trabalho um ponto alto pra cada ponto. Finalizando aqui, ó, com dois pontos aqui. Ó, feito aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Finalizei com dois pontos aqui. Faço duas correntinhas. E daqui onde eu estou, já venho aqui, ó, pro último espaço. Colocando... Dois pontos aqui. E se você quiser, você conta. De baixo pra cima. Uma, duas, três, ó. Você vem aqui, ó, na terceira correntinha e coloca um ponto alto. Pra finalizar, ó. Finalizamos, ó, a nossa quarta carreira. Vamos iniciar a quinta. Na quinta carreira, levanto três correntinhas pra dar altura de um ponto alto e duas para virar. Total de cinco correntinhas. Fez as cinco correntinhas, já venho aqui nesse espaço, ó. Já estamos aqui no coração, ó. Então, aqui já faço. Dois pontos. Feito dois pontos. Começo a trabalhar aqui, ó, um ponto pra cada ponto da carreira anterior. Vamos trabalhando assim até chegar no último ponto alto do nosso coração aqui, do nosso motivo... De coração. Ó, chegando aqui no último. Aqui no final, ó, coloco dois pontos altos. Ó, ficou assim. Feito isso. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. Daqui, eu já parti pro próximo coração. Então, eu fiz dois pontos aqui. E agora, eu vou repetindo, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base até chegar no último. Ó, chegando aqui no último ponto, ó. Agora, venho aqui no espaço e coloco mais dois. Aqui é o nosso aumento. Duas correntinhas. Já venho pro próximo coração. Então, aqui eu coloco dois pontos altos. E no restante é só ponto alto sobre ponto alto, ó. Até chegar aqui no último. Chegou aqui no último, ó. Aumento aqui. No espaço de dois pontos. Duas correntinhas. E vamos finalizar aqui no último ponto, ó. Finalizou. Agora, vamos virar aqui a peça. Então, até aqui trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos iniciar a sexta. A sexta, vamos levantar três correntinhas e faço mais duas para virar. Fez duas para virar na sexta carreira. Vamos começar diretamente aqui, ó, sobre o primeiro ponto alto da carreira anterior. Aqui, vamos trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final aqui, ó. Ó, feito aqui meus pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Igual o da carreira anterior. Então, aqui, na nossa sexta carreira, nós estamos somente repetindo. É somente uma repetição da carreira anterior, que é a nossa carreira de número cinco. Tá? Então, nós vamos seguir aqui nesta repetição, ó. Onde houver ponto alto, você vai trabalhando ponto alto. Ó. Aqui, faz duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto e finaliza aqui, ó, com um ponto alto. Somente uma repetição. Então, vamos seguindo assim. Ó, feita aqui as repetições, faço duas correntinhas, vou pular duas e finalizo com ponto alto, ó. Finalizamos a nossa sexta carreira. Vamos virar. Levanto aqui três correntinhas e mais duas para virar. E aqui, faço um ponto alto. Feito ponto alto inicial, conta com isso que acabamos de trabalhar. Faço dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos. Duas correntinhas, pula dois de base, e mais sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Duas correntinhas. Duas correntinhas, pula dois e mais sete. Faço mais sete aqui. Feito aqui, ó. Duas correntinhas. E aqui nesse coração, vamos repetir, ó, a mesma coisa. Então, vou fazer aqui um grupinho com sete pontos altos. Feito, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Pula dois. E a partir desse aqui, vamos repetir mais sete. Até chegar aqui, ó. Ó, feito aqui. Duas correntinhas e vamos finalizar aqui, ó. Conta um, dois, três. Na terceira correntinha, finalizou. Vamos virar a peça agora. Ó, vamos iniciar agora a nossa oitava carreira. Então, aqui na oitava carreira, vou levantar três correntinhas. E aqui nesse espaço, coloco mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. E aqui, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Diretamente aqui no espaço. E faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vem no espaço, ó. E faz aqui três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Pula dois de base. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui no espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Três pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E vai seguindo assim agora, ó. Vamos pular dois de base. Faço três pontos altos aqui também. Faço no espaço. E aqui. Pula dois. Aqui. E vamos finalizar aqui. Então, ó. Falta aqui. Finalizar com... Opa. Três pontos altos. Ó. Então, ele ficou assim. Agora, vamos virar. Então, aqui nós trabalhamos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, vamos dar início a nossa nona carreira. Pra iniciar a nona carreira, vamos trabalhar aqui cinco correntinhas. Três pra dar altura de um ponto alto e duas para virar. Feito isso, venho aqui no primeiro espaço de duas correntinhas, ó. Da carreira anterior. E aqui eu coloco três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pro próximo espaço. E três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Aqui na nossa nona carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Ó, somente com bloquinhos de três pontos altos, separados, ó, por duas correntinhas. Tá? Então, vou seguindo assim até chegar no finalzinho. Ó, então, feito aqui meus bloquinhos. Vamos fechar aqui com um ponto alto, ó. Então, ficou desta forma. A nossa nona carreira. Agora, vamos dar início a nossa décima carreira. Então, pra iniciar a décima carreira, levanto três correntinhas. E aqui no espaço, coloco mais... Dois pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui... Uma sequência de um, contando com esse, dois, três, quatro bloquinhos. Até aqui, ó. De três pontos altos. Ó, então, ó, feito um, dois, três, quatro grupinhos aqui de três pontos altos. Quatro bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No quinto, aqui eu vou trabalhar um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos aqui, que vai ser o início do meu coração. São duas correntinhas. E aqui, vou trabalhar agora uma sequência com três bloquinhos, ó. Vou trabalhar contando com esse. Então, aqui eu tenho de quatro pontos, ó. Faço um, dois e três. Até aqui. Ó, feito um, dois e três. Faço duas correntinhas e aqui faço quatro pontos altos. Duas correntinhas e vou finalizar, ó, com um, dois, três, quatro bloquinhos. Pra ficar igual aqui no início. Aí, eu coloco os marcadores aqui pra vocês observarem aqui. Ó, aqui e aqui. Ó, feito aqui. Coloquei a marcação aqui, ó, pra vocês observarem, ó, onde vai ser feito aqui os nossos corações. Então, iniciamos com um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. Aqui, trabalhamos quatro pontos. Depois disso, um, dois, três bloquinhos de três pontos altos. Aqui, um bloquinho com quatro pontos altos. E finalizamos com quatro bloquinhos de três pontos altos. Finalizamos aqui a nossa nona carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A nossa décima carreira, então. Agora, depois da nossa décima carreira, vamos iniciar a nossa carreira de número 11. Então, vamos iniciar a carreira de número 11 com cinco correntinhas. Aqui, vou trabalhar três pontos altos. Ó, vou trabalhando meus bloquinhos, ó, aqui, aqui também. Então, aqui pra nossa carreira de número 11, ó, iniciamos com espaço. Depois, eu trabalhei uma, duas, três bloquinhos aqui. Faço duas correntinhas. Aí, cheguei aqui, ó, no coração. Chegou aqui, vou trabalhar com dois pontos aqui. E no restante, vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no último. Ó, chegou no último. E aqui no espaço, coloco dois pontos aqui. Um e dois. Duas correntinhas. E agora, vou trabalhar, ó. Um, dois bloquinhos. Feito os dois bloquinhos, duas correntinhas. Chegou no segundo motivo decoração. Aqui, dois pontos, que é o nosso aumento. Vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui, ó, no último. Chegou no último. Aí, venho aqui no espaço e coloco mais dois pontos. Duas correntinhas. E vamos finalizar aqui com um, dois, três bloquinhos. Ó, feito aqui, agora faço duas correntinhas pra finalizar. Finalizei, ó. Vamos virar o trabalho. E pra adiantar aqui, nós vamos iniciar levantando três correntinhas, coloco dois pontos aqui. Aí, eu trabalho um bloquinho, dois, três bloquinhos até aqui. Então, aqui pra nossa carreira de número 12, nós iniciamos, ó, com três bloquinhos. Feito isso, ó, duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, no meu coração. Faço. Dois pontos altos. E agora, vamos seguindo, trabalhando um ponto alto. Pra cada ponto, ó, da carreira anterior. Até chegar aqui no último ponto alto, ó. Chegou aqui no último ponto alto, vamos trabalhar o nosso aumento no espaço de duas correntinhas da carreira anterior. Faço duas correntinhas, já venho aqui e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Feito isso, ó. Vou trabalhar, ó. Fiz aqui um bloquinho, aí eu já venho aqui, ó, no meu coração. Venho aqui no coração e vou repetir a mesma coisa. Vou fazer o aumento, que é aquele aumento de dois pontos. E aqui, começamos a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, vou trabalhando os pontos altos e vou finalizar aqui, ó, com dois pontos. Feito aqui, faço duas correntinhas e já vou pular aqui pro espaço, ó, pra trabalhar aqui três pontos altos. Feito isso, finalizamos com um bloquinho aqui e aqui também. Então, finalizamos a nossa carreira, ó, de número 12. Vamos virar pra iniciar aqui a carreira de número 13. Então, pra nossa carreira de número 13, vou levantar três correntinhas e mais duas para virar. Feito isso, já venho aqui no espaço. E faço três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui pra nossa carreira de número 13. Duas correntinhas e já cheguei aqui, ó, no coração. Então, na carreira de número 13, ó, ficamos com dois bloquinhos. Iniciamos com espaço, ó. Ficamos com dois bloquinhos. Aqui faço aquele aumento de dois pontos. E agora, vamos trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar no último aqui. Feito aqui, ó. Aí, eu finalizo com dois pontos aqui, ó, no meu espaço. Ó, feito aqui os dois pontos. Então, ficou assim. Agora, faço duas correntinhas e já venho, ó, pro segundo coração aqui repetir, ó, a mesma coisa. Faço os meus dois pontos aqui no espaço. E aqui, vamos continuar, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui no nosso segundo motivo de coração. Vou trabalhando os pontos altos até chegar aqui, ó. Ó, cheguei aqui, finalizo com dois pontos. Feito aqui. Agora, vamos trabalhar duas correntinhas, ó. Faço aqui um bloquinho. De três pontos altos, duas correntinhas e mais um bloquinho aqui. Ó, faço duas correntinhas. Agora, pra finalizar, e um ponto alto. Então, finalizamos aqui a nossa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nossa carreira de número treze. Vamos virar pra iniciar aqui... A nossa carreira de número catorze. Então, vou iniciar levantando três correntinhas. E aqui, coloco, ó, mais dois pontos altos. Então, vou trabalhar agora um bloquinho aqui. Feito um bloquinho, duas correntinhas. Depois das duas correntinhas, eu venho aqui, ó, nesse último ponto alto. Faço um ponto alto, duas correntinhas. E venho aqui, ó, sobre o primeiro ponto do coração. Aí, fica assim, ó. Agora, nós vamos repetindo os pontos aqui, ó. Então, aqui é só repetir, ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no último. Ó, feito aqui, ó, meus pontos altos. Duas correntinhas. E venho, ó, diretamente pro próximo motivo de coração, ó. E aqui, já começo também a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, agora, eu vou seguindo assim até chegar no último ponto alto aqui do nosso coração. Então, vamos seguindo assim. Ó, chegou aqui no último. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Duas correntinhas. Aí, já vem aqui, ó, no espaço. E faz três pontos altos. Duas correntinhas. E vamos finalizar com três pontos altos. Ó, então, feito aqui, finalizamos a nossa carreira de número 14. Vamos iniciar a carreira de número 15. Inicio aqui com cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho aqui no espaço e faço o meu bloquinho. Duas correntinhas. Ó. Faço dois aqui, um sobre esse ponto aqui, ó. Agora, faço duas correntinhas. Já venho diretamente, ó, no primeiro ponto aqui, ó. E agora, aqui, começo a trabalhar uma sequência de sete pontos altos. Até aqui, tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E novamente aqui, mais sete pontos altos. Então, faço sete pontos altos até aqui, ó. Ó, feito aqui. Aqui, faço duas correntinhas, ó. Já venho pro segundo motivo de coração, onde eu vou repetir aqui sete pontos altos. Feito aqui, sete pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois de base. E novamente aqui, mais sete pontos altos. Um, dois, aqui, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito aqui, aqui faço duas correntinhas. Ponto alto, coloco aqui. Dois pontos altos, ó. E agora, é só finalizar aqui, ó, com bloquinho e espaço. Ó, feito aqui. Agora, vamos virar a peça. Levanto aqui, três correntinhas. E aqui, no espaço, coloco mais dois pontos altos pra iniciar. Então, eu vou iniciar aqui com o meu bloquinho, tá? Com bloquinho de três pontos altos. Fez o primeiro. Faço duas correntinhas. Aí, venho aqui, ó. E faço mais três pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse espaço. Duas correntinhas aqui, ó. Vou pular dois de base e faço mais três pontos altos, sendo um ponto pra cada ponto de base aqui. Feito isso, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Duas correntinhas, pulo dois de base. Três pontos altos. Duas correntinhas. Já venho aqui no espaço, ó. E faço três pontos altos. Feito os três pontos altos. Pula dois de base. Vai repetir aqui no coração a mesma sequência de bloquinhos, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no espaço, três pontos altos. Feito aqui. Duas correntinhas. Pula dois. E uma sequência de três pontos altos. Aqui no espaço, mais três pontos altos. Duas correntinhas, ó. E vou finalizar aqui com o bloquinho aqui e aqui também no final. Então, finalizamos aqui a nossa carreira de número 16. E agora, pra continuar, nós vamos repetindo esses motivos, que são essas 16 carreiras. Tá? Qual vai ser a primeira aqui em cima? Eu volto pra essa aqui, ó. Que é toda em ponto alto. Depois dessa, eu venho pra essa e vou fazendo a carreira, a carreira aqui em cima. Você pode voltar o vídeo e fazer junto comigo novamente essas carreiras aqui, essas 16 carreiras, tá? Então, pra iniciar, eu vou mostrar só pra vocês aqui, ó. Essa carreira aqui de... Toda em bloquinho. Então, levanto aqui. As cinco correntinhas. E aqui, na nossa primeira carreira da repetição, é bem fácil. Ela é toda em bloquinho. Aí, você vai trabalhar aqui os bloquinhos. Três pontos altos. Em cada espaço desse, você coloca aqui... Três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. Então, essa vai ser a primeira carreira da repetição, que é essa aqui, ó. Ó, feito aqui, ó, meus bloquinhos. Notem que a gente tem a mesma quantidade de bloquinhos que nós iniciamos. Aqui, nós iniciamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos. Aqui, eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos. Então, iniciou com espaço, finaliza com espaço. Essa primeira carreira, ó. Espaço e espaço. Então, aqui, eu tô repetindo aqui. Essa mesma base. Fez a base, aí, vai virar a peça e vai começar com o desenho, que é esse aqui, ó. Aí, lá em cima, vai repetir, ó. Dois bloquinhos, aí, faz um com quatro pontos lá em cima. Aí, faz um, dois, três bloquinhos com três pontos e um com quatro. Um, dois, três, com três pontos altos e um com quatro. Finaliza com dois. Vai repetir tudo aqui em cima. Então, pra ficar mais fácil pra vocês, eu sugiro que vocês voltem o vídeo, tá? Então, eu vou deixar pra vocês o tempo certinho onde inicia aqui a nossa primeira carreira da repetição. Aí, sim, vocês podem voltar e fazer junto comigo aqui em cima, tá? Eu vou colocar a minutagem dessa primeira aqui, que começa a pontinha do coração, tá? Então, vamos seguindo assim. Lembrando que tá aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Não sei se eu falei, ó. Voltei aqui só pra falar, que é na descrição aqui do vídeo, tá? Que vai tá a minutagem pra quem quiser voltar aí certinho, no tempo certo, pra não perder muito tempo aí procurando. Ó, então, aqui, ó, feitas as minhas repetições. Olha que lindo que ficou. Então, nós iniciamos, ó, com três motivos de coração e dois. Aí, depois aqui, eu fiz mais uma repetição, ó. Três e dois. E finalizo com três, ó. Desta forma aqui. Aí, aqui, ó, fiz, ó, uma carreira de bloquinho, ó, finalizando dessa forma, igual o início, ó. Ficamos com espaço aqui. No início, nós também temos espaço, ó. Ele ficou desta forma aqui. Então, assim, você pode fazer a peça do tamanho da sua preferência. Aí, você pode fazer quantos motivos, ó, repetições de motivos você quiser. Aqui, no meu caso, eu fiz, ó, uma, duas. E finaliza assim, ó, com três. Que é somente a primeira repetição aqui, ó, do motivo de três corações, tá? A gente vai finalizar desta forma aqui. Feito isso, vamos continuar aqui. Daqui mesmo, ó, onde eu finalizei, eu vou levantar aqui. Três correntinhas. E aqui, eu faço... Mais dois pontos altos aqui. Vou virar aqui a peça. E vamos trabalhar aqui na lateral. Duas correntinhas, venho aqui pro primeiro espaço, ó. E aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Vou pular esse espaço, vou pro próximo. E aqui, três pontos altos. Então, nossa lateral, nós vamos seguindo desta forma. Trabalhando ela toda em bloquinhos. Sempre com duas correntinhas de separação. E preencho com três pontos altos. Duas correntinhas. Ó, venho aqui, ó, no primeiro espaço que eu tenho aqui. E aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Pulo esse e venho pra esse. E essa vai ser a sequência aqui que eu vou fazendo na minha lateral. Vou fazendo assim até chegar... Na próxima viradinha aqui, ó. Ó, feita aqui a distribuição, ó. Em toda a lateral. Chegando aqui ao final... Aqui, eu coloco três pontos... Altos. Faço mais três correntinhas. E pra virar, mais três pontos altos aqui. Ó, feito aqui, agora, eu continuo, ó. Com duas correntinhas. Venho aqui, ó, pro próximo espaço. E preencho com... Três pontos altos. Então, eu vou preenchendo aqui cada espacinho desse com três pontos altos. Até chegar na outra viradinha. Chegando na outra viradinha, eu vou repetir o leque aqui, ó. Ó, feito aqui, ó. Os bloquinhos chegando aqui, ó. Na próxima viradinha. Como eu falei pra vocês, vamos repetir aqui o nosso leque. De três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos para virar. Ó, feito aqui. Agora, vamos repetir tudo que fizemos desse lado. Vamos repetir pra esse. Aqui também, ó. Até chegar aqui pra finalizar. Ó, feito aqui, ó. Toda a lateral de bloquinhos. Chegando aqui, duas correntinhas. Faço os três pontos altos aqui. E mais três correntinhas. Aí, eu vou cortar. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que fizemos pra iniciar. E eu vou cortar. Ó, aqui eu corto. Vou puxar aqui. E eu vou fazer o arremate. Vou mostrar esse aqui, esse arremate. Pra quem quiser ver. Quem não quiser, pode pular essa parte. Porque tem sempre iniciantes chegando no canal. Aí, por isso que eu sempre tô mostrando. Mas, pra quem já sabe fazer, é só pular. Porque depois, a gente vai trocar de cor. E toda vez que eu trocar de cor, eu vou fazer esse arremate aqui. Aí, eu só mostro uma vez, ó. Tá? Você faz aí o arremate. Já quem já sabe fazer. Que já tá acostumado. Com o seu tipo de arremate. Faz cada um da sua forma. Ó, daí eu venho trazendo aqui. Até chegar aqui no pezinho. Das correntinhas. Posso passar pra cá. Aqui. Pra ele não sair. Dessa forma, ele já não sai. Mas, aqui é só pra garantir. Ó, dá pra abrir. Passar o fio. Para um lado. Pra cá. Ó, trago ele aqui pra baixo. Um pedacinho. Um pedacinho. Pra lá. E dá um nozinho. Só pra garantir aqui. Dá um nó. Junta tudo. E vai passar aqui, ó. Juntou. Eu empurro ele pra lá. Pra mim, vim aqui, ó. Na correntinha. E puxar ele aqui pra cima, ó. Pra travar. Puxo. Se você quiser, novamente, ter que dar aquele nozinho. Aí, dá pra fazer também. Aí, garante que ele não corre. Que não sai daqui, ó. Só passa um lado pra cá. Ó. Fica assim. Feito isso. Vou puxar pra cima, novamente, ó. E aqui, é só cortar. Só cortar aqui. O arremate, ó. Tá pronto. Agora, eu venho com a próxima cor. Vou cortar aqui. Aqui a tesoura. Com a próxima cor. Vou pegar o barbante cru agora. Ó. Peguei aqui o cru. Faço aqui o nozinho inicial. Vem aqui. E eu vou repetir aqui a mesma coisa. Tá? Vou mostrar aqui só o início. Porque vai ser a mesma repetição aqui. Então, onde houver leque, nós vamos colocar leque. Levanto aqui com três correntinhas. E faço aqui mais dois pontos altos, ó. Três correntinhas e aqui mais três pontos altos. Vou virar aqui a peça. Então, feito aqui meu leque, ó. Faço aqui duas correntinhas. Em cada espaço desse, vou colocar três pontos altos. Então, daqui pra frente, é só isso, ó. Em cada espaço de duas correntinhas da carreira anterior, nós vamos preenchendo, ó, com três pontos altos. Sempre separado por duas correntinhas. Quando você chegar lá no leque, você vai colocar leque sobre leque. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou fazer essa carreira aqui na cru. Aí, eu vou cortar e vou fazer o arremate. Fez o arremate. Aí, eu venho novamente com uma carreira rosa dessa aqui. E vou finalizar com a cru. Contando com essa carreira aqui, nós vamos ter uma rosa, uma cru. Aí, eu venho aqui, uma rosa e uma cru. Então, eu vou fazer isso pra adiantar. Aí, depois eu já venho com vocês fazendo o nosso bico de acabamento final. Tá? Porque daqui pra frente, é somente isso, ó. Onde houver leque, você repete leque. Onde você tem espaço, você coloca o bloquinho. Sempre separado por duas correntinhas, ó. Vai trabalhando em cada espaço desse aqui, ó. Seus bloquinhos. Chegou aqui no leque, ó. Leque sobre leque. Tá? Então, vamos trabalhando desta forma. Ó, então, aqui finalizei, ó. As minhas carreiras de ponto bloquinho, ó. Como eu falei pra vocês, eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras, ó. Trabalhando, ó. Leque sobre leque. E aqui, ó. Pontos bloquinhos, ó. Tá vendo? Desta forma aqui, bem simples. Então, finalizamos, ó. Fui trocando as cores aqui. Como eu mostrei pra vocês aqui no início. Aqui, trabalhei com o rosa. Aí, eu vim aqui com o cru. Aí, troquei novamente para o rosa. E finalizei com o cru. Aí, agora, eu venho com o barbante rosa novamente pra começar aqui o nosso bico. Então, eu vou começar o bico aqui, ó. Antes do leque. Venho aqui, antes do leque, eu prendo com ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e volto aqui pra fazer meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui no leque, ó. Fiz um ponto alto, uma correntinha, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Então, vou trabalhando aqui no leque desta forma, ó. Sempre com ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui na parte do leque, que é nas pontinhas, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, ó. Faço mais um, seis, uma correntinha e sete. Então, faço sete pontos altos aqui, ó. Fica assim. Vou virar aqui o trabalho. Feito isso, faço uma correntinha. E venho aqui, ó. Ponto baixo. Uma correntinha no próximo espaço. Aqui, eu vou colocar menos pontos, ó. Só vai ser sete aqui nas pontinhas, ó. Onde temos leque. Vai ser sempre assim. Aqui, na lateral, vamos trabalhar com ponto alto e uma correntinha. Ponto alto e uma correntinha. Ó, vamos seguindo assim da mesma forma. Só que aqui, vamos colocar o total de cinco pontos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Uma correntinha. Vou pro próximo ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, eu vou repetir, ó. Vou fazer cinco pontos altos separados por uma correntinha. Feito isso, uma correntinha e prende com ponto baixo. Vamos seguindo assim até chegar na próxima pontinha. Ó, feito toda a lateral aqui. Olha que gracinha que vai ficando aqui. Chegou aqui no leque, você vai repetir... Os pontos altos separados por uma correntinha. Só que aqui no leque, nós vamos fazer isso, ó. Por sete vezes. Feito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha. Ponto baixo. Uma correntinha. E a partir daqui, começo novamente com cinco. Então, dessa forma, vamos contornando aqui todo o nosso trabalho. Vamos finalizar aqui esta carreira na cor rosa. Chegando lá no final, você pode cortar. E aí, nós vamos fazer a última carreirinha que vai ser no cru, tá? Então, vamos seguindo assim. Ó, finalizei aqui, ó. O meu bico, ó. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu posso iniciar daqui mesmo. Ou em qualquer lugar. Aqui, ó. No ponto baixo, ó. Não tem problema. Eu vou iniciar desse lado. Mas você pode iniciar do lado onde você finalizou. Então, eu vou iniciar aqui, ó. No ponto baixo. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Volto aqui e faço meu ponto baixo. Então, ponto baixo sobre ponto baixo aqui pra iniciar. Puxo aqui. Feito isso, ó. Duas laçadas na agulha. Tenho aqui, ó. Os três pontos altos do meu leque aqui na cor cru, ó. É aqui que eu venho, ó. No terceiro ponto alto, passo a agulha nas costas. Do ponto alto, laço e trago, ó. E agora, eu vou tirando de dois em dois. Então, feito aqui um ponto alto duplo. Agora, eu venho aqui, ó. Depois do ponto alto, onde eu tenho uma correntinha. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente, ó. Entre um ponto alto e outro. Ponto baixo. Três correntinhas. Entre um ponto alto e outro. Ponto baixo. Então, eu vou trabalhando assim. Eu vou fazendo aqui três correntinhas. Eu vou prender aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha da carreira anterior. Entre um ponto alto e outro. Vou fazendo isso até o último espaço, ó. Então, meu último espaço é aqui. Feito isso. Duas laçadas na agulha. E venho aqui, ó. E vou tirando, ó. De dois em dois. Então, ó. Feito aqui, meu primeiro biquinho. Olha que gracinha que fica. Daqui, eu venho no ponto baixo, ó. Prendo. Com um ponto baixo. Duas laçadas novamente, ó. Então, ó. Um, dois, três. Venho aqui no terceiro ponto alto do bloquinho aqui, ó. Na cor cru da carreira anterior, ó. E vou tirando de dois em dois. Fez isso. Vem no primeiro espaço. Ponto baixo. Três correntinhas. Próximo ponto baixo. Sempre nos espaços de uma correntinha. Mais uma vez. Então, aqui, nós vamos ficar, ó. Com cinco alcinhas de três correntinhas. Porque aqui nós trabalhamos aqueles grupinhos de cinco pontos altos. Aqui, como temos mais pontos, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, três. Duas laçadas. E vou finalizar aqui, ó. Pegando o primeiro ponto alto do bloquinho na cor crua da carreira aqui, ó. Anterior. Ó, feito aqui. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar a última carreira. Vem sobre o ponto baixo e faz um ponto baixo, ó. Duas laçadas, ó. Sempre aqui, ó. No terceiro ponto alto pra iniciar. E o, pra finalizar, você faz no primeiro, né? É sempre assim. Aqui, ó. Nos pontos da parte de dentro aqui. Então, feito aqui, ó. Ponto alto duplo. Ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, colocamos um ponto baixo, ó. Vamos pro próximo ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Até ficar com três alcinhas de três correntinhas. Ficou com as três alcinhas. Duas laçadas. Agora, eu venho no primeiro ponto alto do bloquinho na cor crua aqui, ó. E vou tirando de dois em dois. Ó. Olha que lindo que fica esse biquinho. Bem delicado. Vem sobre o ponto baixo e ponto baixo. Duas laçadas. No terceiro ponto alto do bloquinho na cor crua. Faço um ponto alto duplo pegado por trás. Fez isso. Pula um ponto. Já venho no primeiro, na primeiro intervalo aqui de correntinhas. E faço meu ponto baixo. E assim eu vou trabalhar sempre nesses intervalos aqui entre um ponto alto e outro de correntinha. Vamos colocando ponto baixo pra prender essas três correntinhas. Mesmo três correntinhas e prende com ponto baixo. Ficou com três. Duas laçadas na agulha. E agora, eu venho no primeiro ponto alto do bloquinho na cor crua. Dou uma alongadinha assim, ó. E vou tirando de dois em dois, ó. Fez isso. Prende com ponto baixo no ponto baixo. Então, essa vai ser a distribuição, ó. Nós vamos trabalhando, ó. Desta forma. Contornando aqui todo o nosso trabalho. Até chegar próximo de onde iniciamos. Então, vou seguindo assim. Ó. Então, feito aqui, ó. Meu biquinho, ó. Em toda a minha peça. Olha que lindo que fica. Chegando aqui no final, ó. Fiz meu último ponto baixo. Duas laçadas, ó. Vou fazer aqui meu ponto alto duplo. Vou aqui tirando de dois em dois. E vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos pra iniciar. Faço uma correntinha aqui e vou cortar. Corto. Puxo aqui. E agora, esse fiozinho aqui é só esconder aqui por trás, tá? Vou fazer aqui meu arremate. Ó. Feito o arremate aqui, ó. Do nozinho inicial, ó. Eu prendi aqui. Vou cortar. Já abri, ó. O barbante pra dar aqueles nozinhos pra prender. Esse aqui também, ó. Fiz a mesma coisa aqui de cima, ó. Vim trazendo ele aqui por baixo. Dei os nozinhos. E ele tá aqui, ó. Então, feito aqui, ó. Os arremates. Feito isso, ó. Nossa peça está prontinha. Olha que lindo que ficou essa peça. Se você gostou, não esquece de deixar aí pra mim o seu comentário. De deixar aí pra mim o seu gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido para se inscrever. Acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal. E até o próximo trabalho.